Em menos de uma semana, dois massacres que ocorreram dentro de presídios chocaram o país. Na última segunda-feira, após 15 horas de conflito entre facções rivais no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, morreram 56 detentos. Nesta sexta-feira, um motim na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Roraima, deixou mais de 30 prisioneiros mortos. Segundo a diretora da Human Rights Watch Brasil, não há dúvidas de que as facções têm total controle dentro dos presídios. Se você pensar que se fossem três mortes, cinco mortes, você ainda poderia pensar que pode ser um acidente. Agora, 56 mortes e 30 com armas, com facões e outros instrumentos que podem só ter chegado lá por uma ausência do Estado, não sobra dúvidas de que elas têm dentro do sistema muito mais força do que o próprio Estado, por uma negligência histórica. Maria Clara Carineu diz que hoje o sistema opera com mais de 67% além de sua capacidade e há um número excessivo de presos que ainda nem foram julgados. Ela também lembra que o número de agentes carcerários é muito inferior ao que é necessário para lidar com essas situações. As prisões brasileiras são superlotadas muito em razão de uma cultura de encarceramento absoluto. Não existe uma cultura, inclusive do próprio judiciário brasileiro e do Estado como um todo, de que a reclusão é resposta para qualquer crime. Não existe aplicação da própria legislação que prevê alternativas. A diretora da Human Rights Watch Brasil também aponta o que chama de política retrógrada de combate às drogas, como uma das grandes responsáveis pela cultura de superencarceramento. Segundo um estudo do Ministério da Justiça, a população carcerária brasileira era, no fim de 2014, de 622 mil detentos. É a quarta maior do mundo atrás de Estados Unidos, China e Rússia.